O que você está fazendo, André? Olha, todo mundo pra cá. A tchau, o que eu estou chamando? A orcuteira. Tchau. A orcuteira. Amanhã está no orcute já. Você vai ser o primeiro a receber. Porra, até a tchau. Olha aqui. Não vejo mais a tênis. Não vejo mais a tênis, cara. A minha tênis está entrando por causa desse. Estão catupando ali. Por causa do meu pai. Aí estava meu pai, minha mãe e o cara. Porra dela, hein? Que arraba, tio? Ele lá na tênis, hein? Olha aqui, minha mãe. Aqui, olha aqui. Gente, se liga, emprestei o carro para o Marcos. A gente foi para São Paulo, minha mãe sentou no banco, assim, um banco próprio. Vagabundo! Quer fazer essas coisas, vai para o motel. Vai, vai. Todo mundo na perna. Vai, Anny. Encosta lá, né? Não. Nossa, isso que eu queria tirar uma foto. Olha quanto o povo... Deixa, sai com todo... Vai, Anny. Vai, Anny. Vai, Anny. O Luiz está saindo? Não. Regiane, vira para cá. Tira os tipos de cabeça. Ô, gente. Ô, se vocês me derrubarem... Ó, quando eu falar cá, vocês falam pênis. Um... Como é que está estudando na favela, mano? Tiago. No três, é pênis. Um, dois, três. Pênis. Pênis. Olha o Tiago. Ele foi o primeiro palma, palma, velho. Aqui é o mesmo. Ô, Vanessa, ajuda a cuidar do seu sobrinho. Fica só de mão dada. Sei lá, não é da Vila, irmão? Vem. O que é? Você não está na Vila Selina mais não, hein? Fica só de mão dada aí. Ajuda a olhar seu sobrinho, meu. É, fica aí. Ela fica assim, ó. Fica pagando de gatinho, mano. Amor para cá, chuchu, carinho. Olha ali, ali. O que que parece aqui? Olha o garoto. Foi eu? Olha a cara da Regiane. Foi eu? Vai lá perto daquele negócio que faz com tênis. Vai lá, onde está o sotinho. Vai lá. Vai encher? Caiu? Ela escorregou ela. Só querendo escorregadora. Não é escorregadora aí? Ui! É muito porco. Pode ele for assim, mas não for. Não, eu não vou ficar. A cabeça aqui, quando você for levantado, viu? Cuidado. Ui! Ó, William, você faz o favor de me pagar, viu? Eu não trago mais ninguém aqui não, seu moleque, viu? É, você tá achando que você tá avisando que não quer, não viu? Eu não tenho medo da sua mãe, não, viu? Quem é o William? E aí eu sei que eu tô na vaga, vamos embora. Vamos aí que a gente pega esse carro.